Me Chama Que Eu Vou Me Chama Que Eu Vou Também para o bairro São Geraldo Para o bairro Pindorama O pessoal do Pindorama que pediu para que eu mandasse abraços Muito legal a todos vocês E também para o bairro São Bernardo O dia que eu estive no bairro São Bernardo Foi muito bem acolhido lá E o pessoal é muito bacana Gente, e os ganhadores da nossa promoção de hoje Já estão aí caracterizados São eles, o São Lucas de hoje São Lucas Souza do bairro É isso mesmo? São Lucas Souza? Lucas, ah, perdão Os ganhadores de hoje são Lucas Souza do bairro Buritis aqui em Belo Horizonte Perdão Humberto Divino de Ribeirão das Neves E também a Luciana Moreira da cidade de Betim Aqui na região metropolitana da capital Lembrando que os ganhadores têm dois dias úteis Para retirar os seus respectivos brindes Portanto, até a próxima sexta-feira Os brindes que não forem retirados Voltam para uma nova promoção E é claro, a gente quer entregar isso para alguém Um flagrante O morador fez imagens de um celular São cenas de um rapaz se arriscando Para fazer, gente A limpeza de janelas De um apartamento No oitavo andar de um prédio No bairro Funcionários Na região centro-sul de Belo Horizonte Olha essa imagem, gente Olha essa imagem aí Você que está em casa No oitavo andar de um prédio Um cara fazendo a limpeza dos vidros Olha como é que ele coloca em risco a vida dele Aí a pergunta que não quer calar Essa pessoa tem amor à própria vida? De maneira nenhuma Não tem Porque uma pessoa que se propõe a fazer isso De maneira nenhuma Ela tem amor à própria vida Porque ela coloca em risco a vida dela Vai trazer tristeza para a família Porque se cair dali Só mesmo por um milagre Para sobreviver Olha a imagem Se você aí de casa Tem um flagrante como esse aí Por favor, faça como esse telespectador Mande para a gente Eu quero aqui mostrar esses flagrantes Para que a gente possa denunciar Para quem sabe A gente consiga uma mudança De comportamento das pessoas Que começa por uma boa atitude E isso envolve a segurança O destino do 13º salário É quase o mesmo Para a maioria das pessoas Quitar dívidas E comprar os presentes Mas quem conseguir economizar uma parte Poderá se dar bem agora em janeiro Quando se acumulam despesas Como IPTU, IPVA E material escolar dos filhos Veja na reportagem Que a Wanda Sampaio fez Na casa desta família O planejamento dos gastos É uma rotina Que começa no início do ano Sempre tento Todo mês Economizar Entre 20 Mais ou menos 20% Do meu orçamento Uma forma de garantir Que o final do ano Vai ser mais tranquilo Com 6 mil reais Que acumulou desde janeiro André aproveitou Para antecipar o pagamento De algumas contas Com desconto Por exemplo, na escola das meninas Eu consegui 20% de desconto No material da escola das meninas Eu já fui em 5 papelarias Eu vou ter 10% de desconto Para quem tem dinheiro disponível Os descontos dos impostos pagos à vista Valem a pena Em Belo Horizonte, por exemplo O abatimento do IPTU É de 7% E do IPVA 3% Um ganho maior Do que se o dinheiro fosse aplicado O cidadão não vai conseguir Uma rentabilidade De baixo risco Tão alta Quanto o desconto No mercado financeiro Então compensa sim antecipar Vantagem Que nem todo mundo Vai poder aproveitar Com o 13º Vai ser para normalizar As contas mesmo, né? Consumo vai ser menos, né? Carlos fecha o ano Sem dívidas Graças ao braço direito Que tem em casa Que administra a esposa Aí Não tem problema Mulher super organizada Deu aí o bom exemplo? Uma mulher inteligente Sabe, é claro Ela ajuda a construir o lar, né? Então uma boa companheira É sempre muito bom Nada melhor do que ter Uma boa companheira, né? E é importante, né, gente? Aquela história Vai gastar o dinheiro Espera, calma Muita calma nessa hora Porque a gente quando recebe 10% de terceira Fica empolgado Achando que está sobrando dinheiro Calma Muita calma mesmo Porque é preciso ter ponderação Avaliar os gastos Porque janeiro está aí, né? Tem gente que fica Cheio de conta Cheio de conta E aí depois não sabe O que fazer com tanta conta na mão Então não quero que seu nome Vá pro SPC, pro Serasa Não deixe seu nome Chegar nessa condição Porque aí é aquela história Dívida sobre dívida Uma bola de neve E aí você não tem paz Não tem alegria Não dorme direito Dorme preocupado Tenso Porque está sempre devendo alguém O telefone sempre tocando Atenção Você está com uma dívida Não sei o quê Enfim Não dá pra ser assim É melhor ter pouquinho Viver dentro da sua realidade E ter paz pra dormir Porque isso não tem preço Dinheiro nenhum paga isso no mundo Gente, a gente está encerrando o programa Mas a pedido dos telespectadores Muita gente ligando aqui Pra produção do programa Eu recebi essa informação Eu vou encerrar o programa de hoje Me chama que eu vou Divulgando novamente pra você de casa O nome da mãe da Lari E o número da conta bancária Pra que você, telespectador Que sempre apoia aqui o programa Possa ajudar a mudar a vida Dessa menina de 5 anos Que é portadora De epidermólise bolhosa Uma doença rara Que se espalha Que espalha bolha Por dentro e fora Do corpinho dela Olha ela aí Essa aí é a Lari Uma menina que tem vivido Com muita dificuldade Chora o tempo todo Não consegue comer Enfim Uma vida triste Triste pra mãe dela Triste pra gente Que assistiu a matéria Eu fiquei me colocando No lugar dessa mãe Tentando me colocar No lugar dessa mãe De um pai Pra ver o que é a dor Dessa família Ela mora no Espírito Santo Ela precisa se tratar Em Belo Horizonte A mãe dela manifestou Esse desejo Porque aqui Há uma associação Que cuida dos portadores Dessa doença Lá não há recursos É uma doença Que o SUS ainda não Disponibiliza tratamento Lamentavelmente Quem quer se tratar Precisa de fato Fazer isso de forma particular E o tratamento Não é barato Essa menina Precisa fazer por exemplo Uma cirurgia no esôfago Pra que ela dê conta de comer Porque ela Quando o alimento desce Aqui pela região da boca Ela sente dor O tempo em todo Desce e vai Doendo Rasgando Queimando Enfim Dor de todos os lados De todas as formas Essa menina está sobrevivendo Mas a mãe dela Quer ajuda E fez o apelo Ao programa aqui A gente quer ajudar Essa família O nome da mãe dela Da Lariele É Eliane Souza Reis Se você não anotou Anote aí Eliane Souza Reis Eliane Souza Reis A conta dela É da Caixa Econômica Federal Agência 2521 Conta corrente 27542 Barra 5 Operação 03 Vou repetir Agência Volta aí pra mim por favor Isso Agência Caixa Econômica Federal Agência 2521 Conta corrente 27542 Barra 5 Operação 013 Vamos ajudar essa menina A ter dias um pouco mais felizes Gente Me chama que eu volto Amanhã 1 e 5 da tarde Obrigado Como eu sempre digo Pelo carinho da sua audiência E a sua companhia Que cresce a cada dia Aqui com a família mineira Um beijo pra todos vocês E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau